Eu acho que lembrar da gente anos antes é um ótimo exercício para se compreender no agora. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li que foi um péssimo dia da Natália Borges Colesso. A Natália Borges Colesso é uma escritora brasileira contemporânea do Rio Grande do Sul que já apareceu aqui no canal algumas vezes. E eu acho interessante começar essa resenha falando da amplitude da obra da Natália porque ela transita entre vários gêneros diferentes da literatura. Eu acho que um dos motes dela é a experimentação. O primeiro livro que eu li dela foi o Amoras, que é um livro de contos que fala de diversas formas de amor entre mulheres. Depois eu li Controle, que é já um romance, mas um romance breve que a gente tem uma personagem que tem dificuldade de manter o controle da sua vida porque tem epilepsia, então ela tem episódios de convulsão que a tomam assim de repente. E depois eu li A Extinção das Abelhas, que já é um romance de maior fôlego com uma pegada super distópica. E aí então, eu recebi da história do Blinense esse pequenininho livro aqui, né? Eu não imaginei que ele era tão piquitico, eu nunca tinha visto ele em livraria até que eu recebi. Além de ser fino, ele é do tamanho da minha mão e ele é tão ágil de ler quanto ele parece. Eu li numa sentada só, logo no começo de janeiro, porque ele flui tanto que você não consegue parar. Ah, ele é aquele livro mesmo pra você ler em uma tarde, ele vai te marcar pro resto da sua vida? Não, eu chuto que não. Mas ele com certeza vai se divertir ali por um período em que você estiver lendo. Te divertir e te fazer refletir um pouco também. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre ele. Bom, foi um péssimo dia estar categorizado aqui na ficha catalográfica como um romance de ficção. Mas a pegada dele é bem autobiográfica. Se ele não é uma autobiografia, ele é no mínimo autoficção. Porque aqui, claramente, a Natália tá falando da história dela mesma. E a gente tem uma divisão em duas partes desse livro, né? Embora curto, ele é dividido em duas partes. Que é o Para Minha Mãe e Para Meu Pai. Em que ela conta o relato de um dia na vida dela, um dia conturbado, né? Que aconteceu tendo cada um dos dois ali como foco. No primeiro relato, a história se passa ainda na infância dela. E no segundo relato, na adolescência. Os anos 80, né? Que são um período em que a primeira parte se passa. Eles estão bem marcantes aqui na obra, né? Acho que até na estética da obra e no blurb escolhido pra colocar aqui atrás na capa. Porque foram os anos em que a Natália viveu a sua primeira infância inteira. E grande parte da segunda, né? Ela é nascida em 1981. Então, ela viveu ali esses quase 10 anos de sua vida na década de 90. E final da infância, pré-adolescência, início da adolescência na década de 90. E a gente tem ícones muito marcantes dessas épocas. Como um pouco de falta de regras, assim, né? Aqui na capa ela diz... Era o final dos anos 80 e tudo parecia normal. Pessoas levavam a filha das outras pra casa sem avisar. Crianças andavam na caçamba dos carros. Ninguém usava cinto de segurança. Ansiedade se curava com chinelada ou benzedura. E o mais maluco de tudo, existia uma bala assassina. A terrível e deliciosa bala soft. Eu nasci em 92, né? Então, eu sou 11 anos aí, mais nova do que autora. Mas eu lembrei, né? De várias referências dessas. Realmente, cinto de segurança no banco de trás. Não era um hábito. Andei em caçamba de caminhonete. Nunca ninguém me pegou na escola sem autorização da minha mãe. Mas algumas coisas a gente vê, né? Que transcenderam ali o final dos anos 80 pro início dos anos 90. Eu acredito que esse livro seja bastante emblemático. Principalmente pra quem viveu alguma dessas duas décadas, né? E vai reconhecer ícones aqui como o próprio Walkman. Mas enfim, é um livro bem simples em que a Natália narra situações extremamente cotidianas da vida dela, da relação dela com os pais dela. E uma coisa que me chama atenção nesse livro e em todos os outros livros da Natália é que ela é uma escritora lésbica e ela sempre coloca isso em seus livros, né? Então a gente tem o Amoras, que é um livro de contos que fala do amor entre mulheres. Mas em todos os outros livros a gente tem protagonistas lésbicas. E nesse livro, é claro, em que ela vai falar da sua vida e que um dos capítulos se passa justamente na pré-adolescência, adolescência ali, nesse momento de descoberta em que ela se sente atraída por uma menina pela primeira vez. O que eu gosto muito da forma como ela trabalha esse tema nas suas obras é que ele nunca é o foco. Porque eu acho que a Natália gosta de mostrar que ser lésbica não é o centro da sua vida e nem tem que ser o centro da vida de ninguém, né? Então ela traz uma representatividade muito interessante que são personagens que fazem diversas outras coisas da vida, que estão vivendo uma distopia, que estão vivendo um diagnóstico de epilepsia e que, casualmente, amam outras mulheres. E eu acho que aqui, quando ela traz o relato da sua adolescência, isso fica mais claro de onde ela pode tirar isso. Porque aparentemente, pelo menos pelo que ela traz aqui, o fato dela ser lésbica não foi muito relevante na vida da sua família. A gente pode até pensar, quando começa a ler um livro, que foi um péssimo dia, pode ter se relacionado com o dia em que, possivelmente, ela saiu do armário, contou para os seus pais. E não! Os dias são péssimos aqui por diversos outros motivos, por diversas outras conturbações. E o fato dela ser lésbica não influencia em nada. E eu acho isso muito interessante. Porque é óbvio, isso que é representatividade de verdade, né? É aquela questão não ser o foco da vida da pessoa, como ser hétero não é o foco da vida de ninguém, como ser branco não é o foco da vida de ninguém. Então, inserir essas minorias na literatura de uma forma natural, eu acho que é um dos objetivos da Natália e que ela conclui com sucesso, para mim, em todas as suas obras. Como eu falei, esse livro não é muito marcante. Ele é um livro super pequenininho, super leve de ler e também, eu diria, super esquecível. Mas nem tudo a gente tem que lembrar, né? Ele é quase como ler uma crônica num jornal. E eu acho que ele é um livro que ele faz muito parte da autodescoberta da Natália. Porque o próprio início dele, né, que eu li, diz Lembrar da gente é um ótimo exercício para se compreender no agora. Então, eu acho que ela tende a colocar essas histórias de lembranças no papel para tentar entender quem ela é agora, onde foi que ela chegou. E, enfim, isso é muito interessante. É um exercício muito interessante para todos nós, né? Me deu vontade de ficar relembrando de dias específicos, não necessariamente bons da minha história. Todo mundo tem, né? Péssimos dias na história. E, enfim, eu acho que é uma proposta curiosa, interessante. É um livro super despretensioso e gostosinho de ler. E que, enfim, para quem se interessa pelo assunto, principalmente para quem viveu ali nas décadas de 80 e 90, eu acho que pode ser bastante interessante. Então, é isso, gente. Sem muito mais a falar sobre o livro. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha, se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se vocês ainda não conhecem a literatura da Natália, eu sugiro que conheçam. Como eu falei, né, ela tem aí obras com diferentes propostas. Todos têm resenha aqui no canal, se eu não me engano. Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!